Na compra ou venda de linhas convencionais e também de telefone celular, é muito importante uma empresa que ofereça toda a garantia e também várias formas de pagamento para que você possa se programar. Linhas convencionais em até quantas vezes, Cintia? Em até 13 vezes fixa. Uma mais 12. O importante, se você está precisando de um dinheirinho, vende sua linha, recebe a vista e compra a mesa em até 13 vezes. Ou compra uma linha para sua casa, pagando em até 13 vezes. Você não vai ficar sem telefone, isso que é importante. Agora, aqui na Telcenter, você também faz um ótimo negócio em celulares. Eles estão com uma promoção da linha intransferível, aquela 18 meses, em duas vezes fixas. Duas vezes fixas, sem juros no preço à vista. Ou até seis vezes também, tanto a transferível como a intransferível, com pequena cresce. E toda a linha de acessórios e as melhores marcas de celulares você encontra aqui na Telcenter, que é uma empresa credenciada, Telesp celular, toda a garantia para você. Isso é muito importante, porque muita gente hoje em dia está aí preocupada com isso, né? Isso, exatamente. Até a própria Telesp diz, compre seu aparelho em uma empresa credenciada a Telcelular. E para quem recebeu a cartinha, Débora, traz SIC, RG e já sai falando da Telcenter. Ótimo! E toda a linha de acessórios, deixa eu passar o preço dessa bateria aqui, que está já verde, para 32 horas, saindo por quanto? R$ 90,00. R$ 90,00. Tem azul também, você vai encontrar aqui, está faltando no mercado e a Telcenter tem para você. E toda a linha de acessórios, completíssima. Não se esqueça, acessórios que cobrem qualquer orçamento aqui na Telcenter, tá? Qualquer orçamento de empresa credenciada a Telcelular. Encontrou o preço melhor, liga que a Telcenter faz melhor. E eles compram ações da Telesp, Telebrás e aceitam também os bônus, né? É top premium, cartão de crédito e facilitamos em duas ou três vezes. Não perca mais tempo, eles ficam todos os dias, inclusive de segunda a sexta das 9h às 20h, sábado das 9h às 18h e domingão das 10h às 14h de plantão. Aqui na Avenida Jamariz 27, Moema, telefone 533-6009. Na esquina da Avenida Ibirapuera, entrou na Avenida Ibirapuera, entrou na Jamariz e estaciona porque está bem em frente. E se não tiver vaga no número 208 por conta da Telcenter. E também no Itaim, Avenida Brigadeiro, Faria Lima, 1684, sobre loja 27, telefone de lá, 816-7488. Linhas convencionais e de celulares aqui na Telcenter, contora garantia, pode fazer seu negócio tranquilamente.